Rapaziada, como é que vocês estão, tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês quem é o novo vocalista da banda Asas Livres Isso mesmo, a banda Asas Livres está de cara nova Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, no último fim de semana foi a gravação do DVD da banda Asas Livres E o palco onde aconteceu isso foi em Recife O DVD que contou com a participação de Jailton, aquele mesmo criador do Arrocha E a participação de Pablo e de Kevin Johnny que está estourados aí em todo o Brasil Eles aproveitaram a gravação do DVD para anunciar que a banda está de cara nova Isso mesmo, o novo vocalista da banda é Bruno e Bruno Esse cara que vem estourado aí em todo o Brasil e que sempre vem lutando para chegar ao sucesso E graças a Deus, dessa vez, ele vai ser vocalista da maior banda de Arrocha do Brasil E eu tive com exclusividade um pouco do show que rolou em Recife na gravação do DVD Vamos lá ao vídeo do Bruni Bruni cantando um pouco de Asas Livres Né rapaziada, isso que aconteceu aí O Bruni Bruni é o novo vocalista da banda Asas Livres Agora ele vai comandar o palco com Rafinha Dois super vocalistas e uma super banda Bruni Bruni e Rafinha Esse cara canta demais E assim, Asas Livres já tem a bater o seu próprio recorde Porque Asas Livres é uma das maiores bandas do Brasil E também vamos lá um pouco sobre a história do Bruni Bruni Quem é o Bruni Bruni? Então gente, o Bruni Bruni desde novo ele começou a cantar Ele começou a cantar junto com seu pai em Basinho E cada dia a mais ele foi se apersonando Até que no ano de 2018 ele entrou em carreira solo E gravou uma música com o Pablo Que essa música ficou bastante conhecida E ele mais ainda Então eu vou mostrar aqui pra vocês essa música Do Bruni Bruni com o Pablo Vamos lá Então gente, foi essa música aí Que ele lançou com o Pablo Ele ficou bem mais conhecido Aí daí pra cá ele ficou em carreira solo Fazendo uns shows E agora em 2019 Ele anunciou que vai ser o novo vocalista Da banda Asas Livres junto com o Rafinha Então velho, eu desejo muita felicidade Aí pro Bruno Que ele merece, cara É um cara humilde Vem de baixo E assim Quando a pessoa vem de baixo E é sofrido A gente temos que dar valor Não que quem vem de cima também não tem que dar valor Mas quem vem de baixo A gente tem que dar valor mais ainda Eu gostaria de pedir pra vocês Que estão assistindo esse vídeo Que comentasse aí Desejando uma boa vinda Ao Bruno Pra banda Asas Livres Porque com certeza Eu acho que ele deve estar assistindo Esse vídeo, cara Porque eu acho que ele assiste Meu canal também Porque o canal Emersonismo é um canal Que fala sobre a rocha E a rocha dele Com toda humildade, tá gente? Mas eu acho que ele assiste Meu vídeo aí Então gente Eu gostaria que vocês comentassem Comentasse aqui embaixo Desejando uma boa vinda Pro Bruno Desejasse sim, cara Aquela boa vinda mesmo Que o cara merece É assim Eu desejo muito sucesso pra ele Porque ele merece demais E ele canta muito, né gente? Então Só pra esclarecer aí Que o Bruno é um novo vocalista Da banda Asas Livres Então muito obrigado Por você ter assistido até aqui E até o próximo vídeo, ok? Muito obrigado